Música Olá, o dia a dia da UFSM você acompanha agora no Redação TV Campus. Desde o dia 19 de novembro acontece na UFSM o terceiro workshop brasileiro de dinâmicas da magnetização. O evento reúne pesquisadores de vários países do mundo e termina suas atividades hoje. Foi no auditório Pércio Reis, no Centro de Tecnologia, que professores, pesquisadores e alunos compartilharam saberes da física através do terceiro workshop brasileiro de dinâmicas da magnetização. O evento contou com palestras e exposição de trabalhos e foi organizado pelo Departamento de Física da UFSM. A ideia é entender como, porque o que todo mundo sabe o imã tem dois polos, norte e sul. E os materiais magnéticos, eles são compostos, a gente poderia ilustrar, por uma infinidade de imãs. Uma quantidade enorme de pequenos imãs lá, que acabam deixando o material um grande imã. Colocar a nossa comunidade em contato com o que está acontecendo hoje no mundo, em particular em dinâmica da magnetização. O workshop acontece de dois em dois anos e já teve edições no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte. Em 2014, foi a vez da UFSM sediar o evento. O grupo de Santa Maria sempre teve, em particular o Laboratório de Magnetismo, sempre teve interessado nessa área. E tanto o grupo do Rio tem uma afinidade com o grupo aqui de Santa Maria, quanto o grupo do Rio Grande do Norte. E o grupo de magnetismo daqui faz parte do grande grupo de magnetismo do Brasil. Durante o workshop, a universidade recebeu pesquisadores de países como Estados Unidos, Espanha, Suécia e Chile. Leonard é doutor em Física e veio da Universidade de Nova Orleans para palestrar. Essa pesquisadora veio da Espanha e é conhecida por seus estudos em Magneto e Impedância Gigante. Ela destaca a importância de promover eventos como esse no ambiente acadêmico. Minha educação básica foi levada em Rússia e muito longe de Moscou, de lugares centrais. E nossos estudos muito poucos tiveram a chance de assistir a conferência de todos os conhecidos conhecidos, e até os conhecidos russos. Algumas das conferências foram ministradas na língua inglesa, idioma que a maioria dos acadêmicos participantes já tem contato. Os alunos da Física em particular, no início do curso, sempre tem bons livros em inglês, porque é uma língua que todo mundo usa. Então, às vezes é mais fácil ler direto em inglês, então todos acabam aprendendo, pelo menos a ler. Arthur é doutorando da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e esteve presente no workshop. Eu gosto no formato de um evento mais, digamos assim, menor, porque a gente consegue interagir melhor com grande parte dos palestrantes e tem mais liberdade para fazer perguntas e tirar dúvidas também. O primeiro salão de inovação e empreendedorismo da UFSM inicia nesta segunda-feira, dia 24, no auditório do Anexo C, do Centro de Tecnologia. O evento busca difundir o empreendedorismo na universidade e na região. As atividades começam às duas e meia da tarde com palestras. Quem organiza a iniciativa é o Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia. O evento vai até o dia 28, sexta-feira. Começou hoje o primeiro CEDANCE, o Seminário de Dança, Contemporaneidade e Educação, promovido pelo curso de licenciatura em dança da UFSM. No intervalo do almoço, os coreógrafos e bailarinos participaram de um ensaio das apresentações artísticas no Teatro Caixa Preta. O evento segue até amanhã com cursos, conferências, oficinas e espetáculos. Lembrando que neste sábado, o Calçadão de Santa Maria será palco de intervenções a partir das 11 horas da manhã. E às 5 da tarde, o espaço de apresentações é o estacionamento da reitoria da UFSM. Na última quarta-feira, o segundo Congresso Gaúcho de Jovens Lideranças Empresariais movimentou o Centro Universitário Franciscano. Eu estive por lá e acompanhei este evento, que fez parte da Semana Global de Empendedorismo. De acordo com a Federação Gaúcha das Empresas Juniores do Rio Grande do Sul, a FEGERS, o Estado possui 83 corporações comandadas por jovens. Esse panorama demonstra o potencial dessas lideranças em promover o empreendedorismo em vários setores da sociedade. Em Santa Maria, das 15 empresas juniores existentes, 12 são da Universidade Federal de Santa Maria. A UFSM aparece em quarto lugar na lista de universidades com o maior número de empresas júniores do Brasil. Diante deste cenário, o segundo Congresso Gaúcho de Jovens Lideranças Empresariais promoveu um espaço de discussão sobre o empreendedorismo e ainda estimulou o espírito de liderança entre os estudantes. Além dos estudantes e profissionais, estiveram presentes o prefeito de Santa Maria, César Schirmer, e o secretário de Urbanismo da Prefeitura de Porto Alegre, Cristiano Tati. A ideia do Congresso é conectar várias entidades de jovens lideranças. A gente acredita que conectando o movimento Empresa Júnior com outros jovens empresários, supermercados, advogados, etc., a gente consiga fomentar um pouco mais esse espírito de buscar atualizações no empresário júnior. Então a gente acredita que cada vez mais, tendo bons exemplos de empresários júniores que foram no mercado, foram bem sucedidos, a gente consiga converger mais gente para o movimento e aumentando a nossa rede de atuação. Um dos palestrantes da noite foi o Walker Massa, fundador de uma empresa de co-working em Porto Alegre. Esse modelo de trabalho busca incentivar o empreendedorismo local através do compartilhamento de ideias. E para isso existem uma série de metodologias, técnicas e a própria concepção de espaço para provocar interação entre diferentes empreendedores para que aconteça inovação. Quando tu junta num mesmo ambiente empreendedores diferentes, principalmente startups, empresas que estão iniciando o seu processo de formação, é muito legal quando tu consegue agrupá-los e propiciar que co-criativamente eles busquem se autoajudarem. Uma das organizadoras do congresso foi a ETEP Júnior, vinculada ao Centro de Tecnologia da UFSM. Há seis anos no mercado, a empresa é uma oportunidade para estudantes como a Melanie. Eles te dão a oportunidade de tu ter o contato com o ambiente externo, tanto em trabalho quanto em pesquisas e até propriamente em vendas, que te dão experiência para profissional que na graduação tu não tem essa oportunidade. Além de pessoalmente desenvolver todas as tuas competências, como dificuldades de quem tem intimidez, falar em público, tu sempre está se desafiando a novas oportunidades de desenvolvimento. O congresso foi promovido pela Federação Gaúcha das Empresas Juniores do Rio Grande do Sul, Federação das Associações de Jovens Empreendedores do Estado e Associação dos Jovens Empreendedores de Santa Maria. O que a gente quer é isso. Todos nós queremos transformar Santa Maria. Esse é o nosso intuito. E a gente pensa em fazer isso justamente através desses eventos de disseminação. É isso aí. Bom, e nos dias 18 e 19 de novembro aconteceram as eleições para os Conselhos Superiores da Universidade. Até o final desta tarde, a Comissão Eleitoral ainda não havia divulgado a listagem dos candidatos eleitos que aguardam a homologação do reitor. E por falar em conselho, hoje pela manhã aconteceu mais uma reunião do CEPIO, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSM. Entre as pautas do dia, destacam-se a aprovação de processos de formulação e reformulação dos planos de cursos do Colégio Politécnico. Os conselheiros também aprovaram as homologações de concursos para professor adjunto de departamentos. O final de semana se aproxima e a cidade oferece diversas atrações, tanto culturais como de mobilização social. Este final de semana está cheio de programações. Hoje começou o sétimo encontro estadual de veículos antigos em Santa Maria, aqui no Centro de Eventos da UFSM. O encontro acontece até domingo e conta com a exposição dos carros antigos e shows. A entrada para os visitantes é de R$ 5. Para o sábado, tem evento de mobilização social. Às 5 da tarde, acontece a Marcha contra o Genocídio da Juventude e do Povo Negro. A concentração é na Concha Acústica do Parque Itaimbé. No domingo, tem show da Banda Matanza no Havanas Clube. A Casa de Shows abre às 6 da tarde. Também no domingo, às 2 da tarde, acontece na Praça dos Bombeiros, o Dia de Cultura Livre Santa Maria. No local, haverá a troca de produtos culturais. E para fechar o final de semana, no domingo, acontece o primeiro Campus Cultural, aqui no Campus da UFSM. À tarde, será cheia de atrações culturais, com show da Banda Rústicos e oficinas de defesa pessoal, Slackline e Mai Tai. Às 5 horas, acontecerá o Veganique dos Vegues e Aliados de Santa Maria. Estas foram as nossas dicas para o final de semana. Joseli Lima para o Redação TV Campus. Obrigado, Joseli. E já que estamos falando em programação cultural, o Redação TV Campus de hoje se despede com imagens do concerto da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, que aconteceu ontem à noite, na Igreja das Dores. Um bom final de semana e até segunda-feira. O Redação TV Campus O Redação TV A CIDADE NO BRASIL